Neste momento, queridos ouvintes, eu vou orar por você agora, eu vou clamar em teu favor. Já estamos, queridos irmãos, ao vivo e direto, aqui do Rio de Janeiro, e eu quero convidar você para clamar comigo. A oração da grande colheita, hein? Esta campanha, ela vai até o dia 9 de dezembro. Nós estamos aqui em oração três vezes ao dia, no horário das sete da manhã, com 45 minutos, é a primeira oração do dia. Três orações ao dia, em três dias de vitória, Deus vai trazer vitória para a sua vida, você que vai clamar comigo. Serão três vezes ao dia a oração, como Daniel orou, eu vou orar por você agora, às sete e quarenta e cinco da manhã, primeira oração. No horário das quatorze e quarenta e cinco, é a segunda oração. E no horário das vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos, é a terceira oração. Entre comigo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você que vai entrar nesta campanha, ei meu querido irmão, você não pode ficar em casa de jeito nenhum. No último dia da campanha, você tem que vir para a grande colheita. Nós estaremos aqui orando três vezes ao dia, até o dia 9 de dezembro, apresentando a sua vida nas mãos de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu já posso adiantar para você. Grande vai ser a colheita, de janeiro a dezembro, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus reservou para entregar para você, neste mês de dezembro, a grande vitória. Rua Senador Pompeu, número 27, no coração do Rio de Janeiro. Vamos orar agora. Já coloca o seu pedido de oração aí. Já faça o seu pedido de oração. Qual é a colheita que você quer das mãos de Deus? Já prepare a sua fé e vamos clamar a Deus neste momento. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ore com o homem de Deus e a bênção chegará até você. Maravilhoso, eterno, soberano Deus. Neste momento de oração, meu Pai. Eu estou aqui clamando, meu Deus, e pedindo a Tua graça. Pedindo a Tua grande misericórdia, meu Pai. Para todas as vidas, meu Deus, que neste exato momento estão se colocando, meu Deus. A orar, Senhor, a oração da colheita. Meu Deus, do mês de janeiro até o mês de novembro foi meses de luta. Foram meses de prova, meu Pai. Dentro desta casa, dentro deste lar. Mas eu acredito, meu Pai, que neste momento de oração, o grande milagre vai chegar agora. Através da oração, meu Pai, as muralhas vão cair por terra. Meu Deus, e o Teu nome será glorificado. Prepara, meu Pai, a fé deste homem. A fé desta mulher, meu Pai, que todos os dias estarão comigo às sete e quarenta e cinco da manhã. Orando, meu Pai, clamando e apresentando, meu Deus, a Sua causa, a Sua vida, nas mãos do Senhor. Meu Deus, esta vida que pede, que clama, meu Pai, neste exato momento. Pedindo uma porta aberta, esta vida, meu Pai, que está, meu Deus, desesperada. Sem saber do que fazer. Agora, nesta oração, eu já posso contemplar, meu Pai, o grande milagre chegando. A grande vitória chegando, meu Pai, através da oração. Meu Deus, foram muitos pedidos, que o Teu servo fez, que a Tua serva fez, meu Pai. Foram muitos pedidos, meu Pai, que esta vida pediu ao Senhor. Que este homem pediu a Ti, meu Pai. Tudo o que ela quer é alcançar o grande milagre. Tudo o que ele quer, meu Pai, é alcançar a cura. É alcançar, meu Pai, a grande libertação. A restauração, meu Pai, é, e neste momento de oração, é, eu coloco, meu Pai, a orar. Eu me coloco a interceder, por todas estas vidas, meu Pai, é, que debaixo da fé, já estão pedindo. O grande milagre das mãos do Senhor, meu Deus, se o Senhor não pelejar pelo Teu povo, meu Pai, é. O Teu povo irá perecer, mas agora, nesta oração, eu já posso contemplar, a Tuas mãos, preparando, um banquete de vitória. Em meio, meu Pai, a estas grandes provas. Em meio a estas grandes lutas. Em meio, meu Pai, a estes grandes desafios. Que a Tua igreja enfrenta, que os Teus servos têm enfrentado, meu Pai, todos os dias. Um desafio novo tem surgido, todos os dias, meu Pai. Uma grande batalha tem se levantado, mas eu acredito, meu Pai, que agora, através da oração, da grande colheita, a vitória vai chegar, o milagre vai chegar, meu Pai, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, que está crendo, meu Pai, que o milagre chegará, através da oração, meu Deus, é a Tua palavra, que nos diz, clama a mim, é a Tua palavra, meu Pai, que nos diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que ainda não sabes, meu Deus, vem agora, através da oração, meu Pai, e ao leito deste hospital, meu Deus, entregar agora, o Teu grande milagre, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, meu Pai, que com muita fé, está pedindo agora, a cura do câncer, a cura da AIDS, meu Pai, meu Deus, atende, o clamor deste homem, atende, meu Pai, o clamor desta mulher, o clamor deste povo, meu Pai, que ora comigo, neste exato momento, eu não conheço, meu Pai, a batalha diária, mas o Senhor conhece, meu Deus, o Senhor sabe, o que este homem, o que esta mulher está enfrentando, dia após dia, meu Pai, no meio da sua família, no seu casamento, meu Pai, no seu local de trabalho, meu Deus, esta vida, ela fez um projeto, no início do ano, meu Pai, acreditando, que o ano de 2020, seria um ano de vitória, meu Deus, ela está, em grandes lutas, em grandes batalhas, meu Pai, ela está, Senhor, sem saber do que fazer, mas agora, através da oração, agora, através do clamor, agora, através da súplica, meu Pai, eu já posso contemplar, a Tuas mãos trazendo, vitória, meu Pai, vitórias e mais vitórias, meu Deus, que este mal, venha cair por terra, meu Pai, agora, através da oração, agora, através do clamor, agora, através da súplica, meu Pai, meu Deus, esta alma, que está gemendo de dor, esta vida, meu Pai, que está gritando, pelo socorro do Senhor, quantas vidas, meu Pai, que neste exato momento, estão, Senhor, com a sua carteira, profissional levantada, quantas pessoas, meu Pai, que estão neste momento, meu Deus, em lágrimas, com a voz embargada, pelas lágrimas, orando e clamando, meu Pai, quantas pessoas, que neste exato momento, meu Pai, estão angustiado, é a Tua Palavra, que nos diz, que ao choro, pode durar, uma noite, mas alegria, viria ao amanhecer, eu creio, meu Pai, que a alegria do Senhor, chegará ao amanhecer, deste novo dia, chegará, meu Pai, para esta pessoa, que está desesperada, meu Pai, pensando em tirar, até a sua própria vida, meu Deus, ela acabou, de sintonizar, com o programa, a voz da libertação, ela acabou, de sintonizar, meu Pai, o programa, que leva a paz, que leva a alegria, meu Deus, esta vida, acabou de clicar, para poder receber, a oração, meu Pai, meu Deus, eu já posso, contemplar, meu Pai, o Teu povo, compartilhando, esta oração, esta oração, meu Pai, que está sendo, meu Deus, neste momento, atendida pelo Senhor, atende, meu Pai, o pedido deste homem, atende, meu Pai, o pedido desta mulher, que agora, neste momento de oração, está fazendo, está clamando comigo, está pedindo, a Tua misericórdia, meu Pai, está pedindo, meu Pai, o Teu socorro, neste momento, apressa-te, ó Deus, em abrir esta porta, para este homem, meu Pai, ela quer colher, Senhor, ele quer colher, a salvação, a libertação, este irmão presidiário, meu Pai, ele quer colher, a sua liberdade, meu Deus, estende, a Tuas mãos agora, nesta causa, da justiça, que o advogado, meu Pai, já falou, que não tem, mais o que fazer, o advogado, meu Pai, já tentou, de todas as formas, e não conseguiu, meu Pai, obter, a vitória, nesta causa, mas agora, nesta oração, eu apresento, ao advogado, dos advogados, ao Deus, que não tarda, ao Deus, que não falha, ao Deus, que entra, com o milagre, e faz, a grande vitória, chegar, faz, meu Pai, agora, esta grande vitória, chegar, para os nossos irmãos, que estão enviando, meu Pai, os Seus pedidos, de oração, meu Deus, olha aí, Senhor, são vidas pedindo, portas de emprego, são vidas pedindo, libertação, meu Pai, eu creio, meu Deus, que ela vai, colher o que nunca colheu, é promessa do Senhor, como Isaac colheu, naquele mesmo ano, meu Pai, em que ele semeou, meu Deus, esta vida, tem semeado com lágrimas, meu Deus, e a Tua Palavra, nos diz, que aquele que semeia com lágrimas, colherão com alegria, alegria, meu Deus, esta alma, vai ter, a partir de hoje, porque eu já estou vendo, através da oração, a muralha caindo, meu Pai, a enfermidade, desaparecendo, e o milagre, chegando, meu Deus, esta mulher, cancerosa, que está entre a vida, e a morte, meu Pai, os médicos, já desenganou, meu Deus, repreende, este câncer, agora, retira, meu Pai, esta enfermidade, agora, esta doença, maligna, maléfica, meu Pai, que está na vida, desta pessoa, eu acredito, que através da oração, a doença, vai embora, a enfermidade, vai embora, e o Teu nome, será, glorificado, meu Deus, eu acredito, que até o dia 9, dia 9 de dezembro, esta vitória, chegará, este milagre, chegará, tudo, meu Pai, que pedimos, crendo, o Senhor nos dará, olha aí, meu Pai, quantas vidas, em oração, quantas pessoas, em oração, de joelhos dobrados, clamando, pedindo, invocando, o Teu nome, responde, o Teu milagre, agora, para esta vida, que clama, responde, o milagre, agora, para esta vida, que ora, para esta vida, que pede, para esta vida, que invoca, traz a Tua vitória, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Aí está, queridos irmãos, a oração, você quer ter uma grande vitória, então, deixe o seu amém, já coloque o seu amém, fala amém, e você vai ver, o que Deus vai fazer, na sua vida, dia 9 de dezembro, é o dia da grande colheita, o que você deseja colher, prepare a Tua fé, e venha, para a Rua Senador Pompeu, número 27, no coração, do Rio de Janeiro, compartilhe, eu estou, todos os dias, aqui, orando, com vocês, às 7h45, da manhã, já estou, aqui, em oração, em teu favor, no horário, das 14h45, já estou, aqui, em oração, a oração da colheita, e no horário, das 22h45, a bênção, virá, sobre a sua vida, recalcada, transbordando, e sacudida, o que você não colheu, em janeiro, em fevereiro, prepare, para colher, agora, no mês de dezembro, e a bênção, virá, recalcada, transbordando, e sacudida, que Deus, abençoe, a sua vida, e prepare, a Tua fé, porque, daqui a pouquinho, eu retorno, mais uma vez, orando, com você, e o milagre, acontecendo, na sua vida, anote, o endereço, da Igreja Deus e Amor, no Rio de Janeiro, Rua Senador Pompeu, número 27, no coração, do Rio de Janeiro, coloque, aí, o seu amém, e seja, abençoado, por Jesus, eu sou o seu irmão, em Cristo, pastor Rivair Silva, pode contar, com a minha oração, eu vou te adotar, na minha oração, Então, deixe o seu amém, e compartilhe, e venha receber o seu milagre, na Rua Senador Pompeu, número 27, no coração, do Rio de Janeiro.